Última notícia de hoje, a Polícia Civil prendeu um jovem por tráfico de drogas e apreendeu centenas de comprimidos de êxtase em Presidente Wenceslau. A Laís Araújo volta com os detalhes, encerrando o nosso Brasil Urgente de hoje. Vamos lá, Laís. Não estamos ouvindo, Laís, né? Estamos sem o áudio. Se der tempo da gente corrigir, a gente chama ela de novo. Coloca as imagens ali. Apreenderam 900 comprimidos de êxtase. Olha lá, ó. Droga que é consumida por jovens, né? O jovem quer ficar loucão. Quer passar aí a noite toda pulando, né? E aí vai pra essa coisa aí. O próprio nome já diz, é uma droga. Agora sim, áudio ok. Laís, é com você. Oi, Fabiano. Olha, a Polícia Civil chegou até a casa desse rapaz, né? Após um trabalho de investigação. Ao abordarem esse suspeito lá no local, ele confessou que havia maconha na residência. No entanto, durante a vistoria na casa, além da maconha, a polícia encontrou e apreendeu 894 comprimidos de êxtase. Além de 396 reais em dinheiro, 55 de chavadores, duas caixas fechadas de pacotes de papel de seda para fumo, além de 12 pacotes de papel de seda, que são comumente usados para o consumo de drogas. A polícia apreendeu ainda uma máquina de cartão de crédito e o aparelho celular desse investigado. O homem, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi autuado em flagrante e responderá pelo crime. Os entorpecentes e demais itens apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. O preso, após passar por audiência de custódia, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Caiuá, onde permanece, então, à disposição da Justiça. Fabiano. Perfeito, Laís. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho para você aí no Oeste Paulista.